Música Salve salve meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem vindos a mais este vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, onde quer que vocês estejam Eu sou o Matheus Menezes e esse é o Machado do Poder E galera, estamos aqui para este pré-alpha tech test do Titanfall 2 Que delícia E vamos que vamos, que não pode parar porque eu já falei demais e a ansiedade está gigantesca Eu não fiz nada, nem abri o jogo, nem joguei, essa é a primeira vez Então espero não ser muito noob e lixo E eu não joguei o Titanfall 1, então eu devo ser super ruim Mas espero não passar tanta vergonha na frente de vocês Então bora lá, então você bebê, para cá com cuidado para não destruir o mundo E lá vamos nós Ai meu Deus Beleza, dá para customizar, olha legal Front Rifleman, Closer, Ghost, Marksman, Operator Lembrando que esse pré-alpha tech test ele vai só até dia 21, que é domingo E ainda vai ter outro tech test aí, ainda nesse mês de agosto, só não me lembro agora a data de cabeça E que o jogo está vindo aí agora em outubro, né, dia 28, então Ai, que angonia Então vamos lá Oh, Frag Grenation Não tem din-din para comprar nada aqui Eu vou deixar como está, para a gente não ficar perdendo tempo em customizar A gente tem o Caçador de Recompensas, que é o Bounty Hunt Armored Hard Point E Pilot vs Pilot No Titans, né Vamos começar com No Titans E eu não vi nenhum tutorial, nem nada, então Não quero passar tanta vergonha assim, eu espero Apex Predators Que maravilha, hein Yahoo Bora lá Corre Aqui mexe O melee ataque Aqui é meira Aqui atira Aqui é o ganchinho do Roadhog E recarrega, é isso aí Recarrega, triângulo O que é triângulo? Aqui deita Ai Pra onde eu tô indo? Pra onde eu tô indo? Pra onde eu tô indo? Ai meu Deus Corre, 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 corre Rock and roll Não fui tão ruim até o momento Opa, e aí brotheragem Opa Opa Ó Estou ouvindo passos aqui Ah, então é tu Pra onde tá a galera? Pra ali Ué Opa Opa Eu vi ali Sai daí Ah, desce aí Desce aí Olha que sujo Matando o amigo Aê Salvei o brother Opa Tá rolando treta aqui Bora, bora Cara, tá lindo esse jogo Isso é pré-alpha? Os meus olhos estão me enganando muito Ó Toda hora eu vou onde tá rolando a tiroteio Nada Ehehe Uhul É, não gasta granada Burral Cadê? Cadê? Sumiu Olha, ladrão Roubaram meu Ah Beleza, beleza, beleza Que delícia, cara Que delícia, cara De jogo Não, beleza, beleza É Roubaram meu kill, cara Foi sujeira Tem nego aqui, cara Tem nego aqui Ele tá em cima Ele tá em cima Tem que apostar quanto? Ah, não tá mais aqui Ai, meu Deus O que é isso? O que é aquela lâmpada ali? Sai daê Filho Que mané sonar Sai daê Sai daê Estamos indo Mas a gente tá perdendo Bora, time Bora, galera Aê, ó Tá vendo? Ei, dá licença O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus Ei, que baixaria, hein Nem sei o que era isso Mas tudo bem Sai daê Ai, eu vou morrer Calma, 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 calma Que o nervosismo é grande 7x3, 7x3 Podia estar pior Podia também estar melhor Mas Como diria o Imortan Joe Medíocre No gut and a gente No gut No glory Eita Respira Filho Respira É mentira, cara Eu tava saindo Bora galera que dá pra chegar Dá pra chegar, mas dá Olha aí Oh meu Deus Ai caramba Opa Toma Toma level 3 Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás Vai do lado, vai do lado, vai do lado, vai do lado Ai tinha dois ali Pai do céu Estamos tentando né Tá difícil aqui Uff Poim Ei amor Eu vou dar até a... Ai Ah Que mentira Oh caramba Droga A falta da volta Nossa Mas a gente ainda tá perdendo Galera Poxa Eita Deu ruim ali Ele tava ali que eu vi Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Desce daí Morri Mas matei Sai todo mundo da frente Sai daí Sai daí Nem sei o que é isso aí Mas tá bom Mataram 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 Tá ali ele O que é que é aquele negócio ali Aquele drone ali Sai daí Filho Sai Nem vê que esse papo ele ficar É só aqui que a galera Quer morrer né Só aqui que a galera Quer brigar Nesse meião aqui Ai pai do céu Quase morri Ai não Tinha outro aqui Tinha outro aqui 15 e 8 Já disse que podia estar melhor Mas também podia estar pior Aqui também no meio da árvore Também não tá coisa né Galera só quer brigar aqui no meio né Ninguém quer saber de mais nada Só quer brigar aqui Olha a gente passou na frente É graças a mim a gente vai perder Não, não, não Não vamos não Não vamos não Vamos lá time Vamos lá que dá Vamos lá galera O espírito vai sobrepujar 9, 9, 9, 9, 9, 9 Ai, 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 ai Level up Aê É o epílogo É agora E eu errando a granada aqui Ai Entra aí, entra aí Errei, errei, errei Acho que eu dei a volta Foi demais aqui Aê Boa galera Cara, que delícia Olha Rock and roll Eu gostei desse primeiro char Só deu up aqui pra mim Sentir o drama É isso aí meus amigos e minhas amigas Espero que tenham gostado de mais este vídeo E se gostaram Não esqueçam de deixar aquele like Delicioso De se inscrever no canal De compartilhar com os amigos Hein E como sempre Até o próximo vídeo Um grande abraço Fiquem na paz E Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Amém.